Há algo errado nessa escola. Alguma coisa parece fora do lugar. Sophie, o que aconteceu? Eu acho que tem alguma coisa aqui que não deveria ter. O que você viu? Eu vi uma freira. O que ela está fazendo? Está em pé lá dentro. A coisa voltou para me pegar. Esse demônio já foi um anjo. Rejeitado por Deus. Destituído de seu poder. Ele quer esse poder de volta. É normal ficar com medo. Eu também estou com medo. Você manda a coisa de volta para o inferno. O que está acontecendo? Tchau, tchau.